Olá, amantes de séries, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a Golden Girls. Antes de começar o vídeo, eu peço aqui pra você deixar o seu curtir, compartilhar e se inscrever no canal, caso você não seja inscrito. Além, é claro, de acessar as redes sociais e o site, que estão em casa na descrição, pra saber mais notícias do mundo da TV e do cinema. Bom, Golden Girls, ou Supergatas, aqui no Brasil, foi uma série exibida entre 1985 e 1992 pela NBC, com 180 episódios e 7 temporadas. A série foi tralada pela Beatriz Arthur, pela Betty White, pela Rue Mac O'Lanahan e pela Estelle Getty. A série contou a história de 4 mulheres, 3 viúvas e 1 divorciada, que moram juntas em Miami, lá na Flórida. A série ganhou duas vezes de melhor série cômica no Emmy, e todas as atrizes ganharam com o estatueta de melhor atriz de comédia. A série também teve 3 spin-offs, um que foi o Golden Palace, que durou apenas uma temporada, o Emptiness, com o Paul Dooley e a Rita Moreno, como o casal que encara a síndrome do ninho vazio, que é quando a filha ou o filho vai pra faculdade. Teve duas tentativas, uma, essa com a Rita Moreno, e a segunda, que durou alguns anos, que foi uma também chamada Emptiness, que foi uma nova versão com o Richard Mulligan, como um viúvo cujas duas filhas voltam a morar com ele depois de um tempo. E por fim, teve também Nurses, que foi ambientada em Miami, com a Stephanie Hodge no elenco, que se passava dentro do hospital, que sempre aparecia dentro de Golden Girls. Teve versões internacionais também a série. A Golden Girls teve versões do Chile, do Egito, de Israel, Grécia, Rússia, Holanda, Filipinas, Espanha, Portugal, a Turquia e também no Reino Unido. Além disso, a série ganhou também o espetáculo da Off-Broadway, que é um circuito pré-Broadway, por assim dizer, só que teve problemas de licença, mas Drag e Queens encenavam dois episódios da série. Então, foi uma temporada curta, mas que teve um grande sucesso. E o vídeo de hoje fica por aqui, espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar seu curtir, compartilhar e se inscrever no canal, caso ainda você não seja inscrito. Além, é claro, de acessar as redes sociais e o site que estão linkados na descrição para saber mais no mundo da TV e do cinema. Até a próxima!